Todo conhecimento que um vocacionado, que um cristão, que uma pessoa tem de si mesmo, se não estiver precedido do conhecimento de Deus, é falso. Ok? Um vocacionado precisa conhecer a si mesmo. Hoje há uma busca pelo chamado autoconhecimento. O grande Sócrates já dizia, conhece-te a ti mesmo. Mas não esqueça, sempre que você olha para você com as suas próprias lentes, você tem um conceito errôneo de si. Normalmente, um conceito vaidoso, um conceito orgulhoso, um conceito presunçoso, um conceito que não corresponde à realidade. Já se disse que normalmente nós somos quem pensamos que somos, quem os homens acham que somos e quem Deus vê que somos. E o fato é que Isaías, antes de ter uma visão de si, ele tem uma visão de Deus. E o Deus que ele vislombra a partir dessa visão não é também um Deus contemplado com a ótica pagã, com a visão pagã, com os óculos do próprio mundo. Nós não podemos pensar Deus com os olhos da cultura. Nós temos que contemplar Deus a partir do modo como ele se revela. E como é que Deus se revela aqui? Deus se revela como Deus que é Senhor, soberano, que está sentado no alto sobre o trono e que tem o controle de tudo. Como é que Deus se revela como Deus majestoso? Como é que Deus se revela como Deus que é o alvo da adoração da sua criação? Os seres celestiais criados por ele exaltam ele. E aqui aparece o atributo de Deus, e aí você encontra isso também no livro que o Jorge falou, do Adam Pink. Aquele que é certamente o atributo de Deus mais mencionado em toda a escritura, a sua santidade. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E essa santidade, essa transcendência de Deus, essa separação de Deus, de tudo quanto ele criou, de tudo quanto existe, que coloca ele nessa condição suprema, também imanentemente faz com que isso se manifeste na sua criação, sobretudo no seu povo. Toda a terra está cheia da sua glória. Essa glória de Deus pode ser contemplada através da criação. Através de seus atos redentores e de uma maneira única, através de Jesus Cristo, que é a encarnação do Deus vivo. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Queridos, então, é com essa visão de Deus que Isaías constrói agora uma visão de si. Era difícil você imaginar que um judeu se declararia pecador. Vocês se lembram dos dias de Jesus? Nos dias de João Batista? Eles dizem, olha, você está pregando a mensagem certa, mas para o auditório errado. Nós não temos pecados. Como é que a gente vai se arrepender se a gente não tem pecado? Mas quando Isaías tinha essa visão da glória de Deus, da santidade de Deus, da majestade, do senhorio, aí o que é que ele diz? Ai de mim, sou um homem de lábios impuros. E o meu povo? Habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu vi a face do senhor. Eu contemplei a sua glória. E eu vou morrer. Eu vou morrer. Então, perceba que Isaías não tinha essa visão de si, do seu pecado, da sua miséria, da sua natureza corrompida, nem tampouco daquilo que está no seu entorno, o seu povo, até que ele tivesse uma visão de quem Deus é. Até que saibamos quem Deus é, não podemos saber quem somos. Lutero diz assim, a prova máxima do pecador é ele não conhecer o seu próprio pecado. O fato, porém, irmãos, é que vivemos numa época humanista em que o conceito que o homem constrói de si mesmo, em geral, é muito elevado comparado com aquilo que está revelado sobre a nossa natureza. Calvino diz assim, que ninguém adquire conhecimento certo a si mesmo, de si mesmo, até ser trazido face a face com Deus. Ninguém obtém conhecimento correto de si. A psicologia não ajuda você a conhecer a si mesmo, até que você seja levado a Deus face a face. e aí Calvino continua, até que olhemos mais alto do que a terra, parecemos semideuses para nós mesmos, quando, porém, aprendemos a considerar as perfeições de Deus. Nossa justiça é vista como iniquidade, nossa sabedoria como estúte-se-á e a nossa força como fraqueza. Amém? Qual é o problema? É que nós estamos aprendendo que precisamos conhecer Deus, conhecer a igreja, conhecer a nós mesmos, conhecer o ministério, chamada, vocação, a partir de valores que são valores da cultura. E o que menos importa é o que a escritura diz. mas aqui nós precisamos aprender isso. Um vocacionado ele precisa em primeiro lugar conhecer a Deus para que ele conheça a si mesmo, para que ele tenha clareza da glória de Deus e da sua miséria, da santidade de Deus e do seu pecado. e do seu pecado. Legenda Adriana Zanotto